Pepino e aipo para eliminar excesso de ácido úrico. O pepino e aipo para eliminar excesso de ácido úrico funciona, pois, a gota é uma forma complexa de artrite que é cheia de mistérios para tratar. Este tipo de artrite ocorre quando o ácido úrico se acumula no sangue e causa a inflamação das articulações. Gota é geralmente negligenciada por pessoas que não tiveram experiência com a ela. No entanto, é uma doença que pode ser insuportável para aqueles que sofrem com isso. Pepino e aipo para eliminar excesso de ácido úrico. Pepino e aipo para eliminar excesso de ácido úrico. A gota é causada pelo excesso de ácido úrico no sangue, como resultado de uma degadação dos resíduos processados pelos rins e dissolvidos no sangue. Ataques de gotículas são causados pela incapacidade dos rins para se livrar excesso de ácido úrico, o que leva a cristalização e acúmulo de detritos nas articulações. Os sintomas mais comuns da gota são sensibilidade, dor súbita, vermelhidão nas articulações, sensação de calor. É uma doença crônica e muitas pessoas que sofrem com isso não gostam de tomar aspirina por toda a vida. A mistura desses ingredientes cura e naturalmente previne os sintomas da gota melhor que os anti-inflamatórios da pele. Pepino e aipo para eliminar excesso de ácido úrico. Ingredientes. 1 xícara de suco de cereja acidulado. 1 abacaxi. 1-2 colher de chá de açafrão em pó. 2,5 centímetros de gengibre ou 2 a 3 colheres de sopa de gengibre em pó. Mel. Modo de preparo. Descasque o abacaxi. Além disso, misture bem. Depois de liquefeito, adicione o suco de cereja, gengibre e açafrão. Além disso, você pode adicionar mel para melhorar o sabor. Deixe descansar na geladeira. Além disso, se você quiser consumir todos os dias, aproveite. Outro remédio para eliminar excesso de ácido úrico. Ingredientes. 2 xícaras de pepino picado. 1 talo de aipo picado. 1-2 colher de chá de gengibre. O suco de um limão.